No Papo de Fogão deste Sábado de Aleluia, nós vamos receber o Abimadiou e o Padre Caio Cavalcante, o Padre Sanfoneiro. Nos caminhos de Nosso Senhor. E eu vou preparar um Aligô com filé de tilápia na crosta de gergelim. Sábado, se ligue no Papo de Fogão. E siga o Papo de Fogão nas redes sociais.